Salve parceria! Suave na nave? Eu sou a Pepta, começando mais um vídeo para o meu canal. Roda a vinheta! Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscreverem no canal e compartilharem com as amigas. E eu queria pedir pra vocês também adicionarem a gente nas nossas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a tag Casa Beija ou Mata. Essa tag, a maioria das pessoas conhecem, mas eu vou explicar pra vocês, pra quem, sei lá, nunca viu. A gente vai tirar três papelzinhos, cada papelzinho vai ter um nome e a gente vai escolher quem a gente beija, quem a gente casa e quem a gente mata. Então, bora conferir o vídeo! Vou começar? Eu, eu começo. Não, eu começo. Não, eu começo. Dois? Não, já peguei. Ah, meu, esse é o caso. Gabriela. E depois das onze? É. É ela que tem que casar. Ah, meu, Thalita! Depois das onze. Depois das onze. E eu vou fazer Chaves. Então, a Thalita é o caso, a Gabriela eu beijo e a Giovanna eu mato. Não, a Giovanna é muito linda, mano. Não, mas eu mato. Vai, tá bom. Não, vai ser ela, eu acho. Eu vou pegar esse, deixa eu ver. Eu sou o último em tudo que eu faço. Esse, vamos lá. Júlio Cossiello! Ah, meu, mozão! Cauã, 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 Reimão. Que salmagem. MC João! O Júlio Cossiello eu caso, o Cauê Reimão eu beijo, Cauã, Cauê, Cauã, Reimão eu beijo, e o MC João eu mato, mas eu amo o MC João, tá? MC João. E por que você não casou com ele? Porque eu quero casar com o Júlio Cossiello, tá? Agora é a vez dele. Eu esqueço. Ratinho! Casa! Mentira! Maísa! E ela lá? MC Davi. Ah, sim. Caso com a Maísa. Beijo, Davi. Beijo, Davi e mato o ratinho. Próximo. Ai, vou pegar esse. MC Livinho. Ai, por que? Projota. MC Kevinho. Ó, esse aqui, MC Kevinho eu mato, Projota eu caso e o Livinho eu beijo. Agora é a minha vez. Esse, deixa eu ver, esse daqui tá escondido e esse daqui. Eu jurava que você queria... Mãe de Quentinha! Que velho que eu queria! Caramba! Caramba! MC Magrinho e Lívia, Lívia do Carrossel. É Carrossel Chiquitida, Chiquitiquitinha. Quem é essa? A Link Candy eu caso, a Lívia eu beijo e o MC Magrinho eu mato. Já tá morto, coitada. Não tá não? Mas tá quase. Nossa! Também. Alessane Barbosa. Ai, gente, gente. Larissa Manuela. Ai, depois que ela... E... Harry Styles do One Direction. Mato esse homem aqui. Porra, você vai matar o Harry, velho. Pô. Eu beijo a Larissa Manuela e caso com a Graziane Barbosa. Esse aqui. Esse aqui. Cristiano Ronaldo. Mãe Mara. Só jogador de... Mara, eu comeria chisteira agora. Só volta o Messi. Mãe Mara, esquece. Eu vou casar com o Cristiano, beijar o meu irmão e matar a mama, né? Vai, agora é minha vez. Como se ele fosse ver esse vídeo, né? Ah, já ia. Mas também, nada é impossível, né? O cara fala japonês e... Vai, vamos lá, o que eu tirei. MC, Harry, é o original. Tchá, tchá. Mentirante. Luan Santana. Puta, só os boys agora. Luan Santana. Ah, não! Grant Gustin. Acho que se fala assim. Hum, essa dá muito difícil. Eu vou casar com o Ariel. Lindo, maravilhoso. Eu vou beijar o Luan Santana e vou matar o Grant Gustin. Porque eu não sou talarique, ele é da minha amiga, né? Esse que que é o... Vai logo. Esse João. Eu já peguei o esse João, tá? Isso é porque chocou a sua mulher. Maraísa! Que é da Mayara, Maraísa? É. Tá bom. Ui, ah! É o coral aqui. Cristian Figueiredo. Cristian Figueiredo. Ah, Roger. E esse que que é o... Eu caso com o Cristian Figueiredo, que ele é da hora. Beija Maraísa e mato o que que é o... Que canta bem. Pelo amor de Deus. MC Don Juan. Lian do One Direction. Lian. Milene, favorou. Eu vou casar com o Don Juan, beijar o Lian e matar a Milene. Eu vou pegar lá no fundo do baú mesmo. Nossa, espero que seja bonito. Caralho, esse pode estar lotado dos papel. Taca pra cá. Nossa, vou enrolar. Zé Felipe. Marquito. Puta que pariu, velho. Marquito e Nayara Azevedo. Eu vou casar com a Nayara Azevedo, beijar o Zé Felipe e matar o Marquito. Desculpa, Marquito. Eu gosto muito de você, mas a gente vai ter que se matar, né? Porque concorrer com Nayara Azevedo e o Zé Felipe não mata, né? Vou pegar aqui, ó. Isso aqui, que vai ser mulher. Isso aqui, que vai ser homem. E isso aqui, que vai ser... O Chico Rei. A Dani Russo. Ah, Dani, o que que é? Pathy. Dos Reis. Caso com a Dani Russo e beijo a Pathy do Reis e mato o Chico Rei. Eu quero esse aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho cara de atriz por novo. Nossa, tadinha a Pathy. Opa, Pathy. Lucas Lucro. Bruna Marquezine. E Shakira. Vou casar com a Bruna. Vou... Beijar a Shakira e matar o Lucas Lucro. Isso daqui. Eu descrevi. Isso daqui. E eu descrevi. E eu descrevi, eu acho. E esse que dá pra ver, ó. Eu peguei. Vamos lá. Silvio Santos. Luiz do One Direction. E Calango. Silvio Santos. Não, Silvio Santos, você tem idade de ser meu avô. Então eu vou matar o Silvio Santos. Ele é milionário. Foda-se. Se ele é milionário, eu vou casar com o Luiz e beijar o Calango. Aí, fora. Eu não preciso mais trabalhar nunca mais na vida. É. Aí eu vou pegar essa. E essa. Rafael Luiz. Que é o Selvete. E mata o Zóio. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscreverem no canal. E, por favor, deem sugestões de vídeos. O que vocês querem ver no meu canal. Eu vou fazer pra vocês. Façam perguntas. Mandem desafios. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.